A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Querido irmão, querida irmã, pedir e ser atendido, pedir e receber. Quando vem um novo tempo que Jesus traz para a humanidade, Ele é a porta, como diz no Evangelho de São João, no capítulo 10, Ele é a porta para as ovelhas. E essa porta estando aberta, nós entramos na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não se trata de mendigar, mas se trata de abrir a alma. A oração é fruto de uma comunhão profunda com Deus, comunhão com o Pai e com o Filho no Espírito Santo. A oração é liberdade, na qual eu posso dizer tudo, tudo, tudo que está dentro do meu coração. Não vou me ater ao pedido de coisinhas, eu quero que alguém se machuque, é óbvio que eu não vou pedir isso, mas vou pedir aquilo que é essencial, aquilo que vale, e pedir o bem. É claro, quando nós pedimos assim, e nessa intimidade com Deus, temos a certeza absoluta de sermos atendidos. É a palavra de vida eterna.